O material já foi entregue aos profissionais que vão atuar na campanha de vacinação antirrábica em Caxias. A aplicação das vacinas vai iniciar pelos bairros Caldeirões, Vila São João e Raiz. O objetivo é vacinar cães e gatos. A vacina contra a raiva é uma forma de proteger os animais e seus proprietários. O coordenador da equipe de imunização faz um apelo para que os moradores colaborem com o trabalho dos assinadores. Olha, o que a gente mais pede para a população é que receba a equipe, vão estar todos identificados, todos andando em dupla com um equipamento correto. Agora a gente só pede que a população entenda que eles não são donos e nem têm intimidade com o animal, que segurem seus animais e não deixem animais também com de menores, pessoas menores tomando de conta. Se os adultos não estiverem em casa para segurar o animal para a equipe vacinar, infelizmente esse animal não vai ser vacinado. As pessoas podem recorrer aqui ao centro de zoonose, que aqui tem uma equipe permanente de segunda a sexta, realizando essa vacinação. A campanha iniciada nesta segunda-feira vai até o dia 9 de novembro. O trabalho é realizado pela Unidade de Vigilância em Zoonoses de Caxias. É em regime de mutirão, onde em torno de mais de 30 agentes vão fazer essa campanha aqui na zona urbana. E nós vamos vacinar aproximadamente, ou nós queremos chegar no limite de 100% de animais domésticos vacinados, cães e gatos.